O Zizigelele, África Malupakayesu, nomolóiô Tava durumindo, angomichampo Gosi, Zizigelele, Gina, Luzapo, Guaio Menina, amanhã de manhã quando a gente acordar quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens Vai desabar sobre os homens Na hora ninguém escapa debaixo da cama ninguém se esconde a felicidade Vai desabar sobre os homens Vai desabar sobre os homens Vai desabar sobre os homens Menina, ela mete medo Menina, ela fecha a roda Menina, não tem saída de cima, de bando ou de lado Menina, olhe pra frente Menina, tome cuidado Não queira dormir no fogo Segura o jogo, atenção Menina, a felicidade Menina, a felicidade é cheia de praça É cheia de praça É cheia de lata É cheia de graça Menina, a felicidade é cheia de som Menina, a felicidade é cheia de amor 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 É de paz ao rio que vem a fundada de milas reais Esse é o rei que a rainha mandou chamar Esse é o rei que a rainha mandou chamar Pois José feiti a esteu, foi as flores na janela Nossa gente vem cantando e a mongada vai passando É de paz ao rio A mongada de milas reais É de paz ao rio que vem a mongada de milas reais Música 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 Música